Que filho me desaparece de uma vez por todas na minha vida, hein, menina? Eu não fiz nada, Rosana. Você acha que eu sou burra? Eu sei bem o joguinho barato que você tá fazendo. Rosana, você não pode se estressar, Rosana. Qual é, hein, Laura? É surdo ou retardada? Que eu já te polipite, chega perto do Beto. Para com isso, por favor, que absurdo é esse? Primeiro o pai, depois o filho. Não conseguiu agarrar o mais velho, vai tentar atacar o mais novo? Rosana, por favor. Você tá me ofendendo. Tá sem vergonha aproveitadora. Você não tem o direito de falar assim comigo. Rosana, a gente não fez nada demais. Não depende dela. Não me irrita, Beto. Tá dando em cima de você sim e não é de hoje, eu não sou burra. Rosana, pelo amor de Deus, para com isso. Olha, o médico falou que a sua gravidez é de risco, você não pode se estressar. Calma, meu amor. E eu não tô dando em cima dele. Você me conhece, menina. Cuidado. Você tá me ameaçando? Eu não sou mulher de ameaçar. Eu faço. Rosana! Eu atravesso o meu caminho, senhor. Sua noite. Eu não tô fazendo nada, a senhora que tá dando escândalo, só pra me deixar constrangida. Caramba de pau. Rosana! Que louca! Você vai ver quem é louca? Quer ver quem é louca? Vou te matar! Vou te matar! Vou te matar, Rosana! Ai, o que? Meu filho! Você nem quer estar sentindo, Rosana, o que você está sentindo? Eu não quero perder meu bebê. Calma, meu amor, calma, calma. Calma, vem cá comigo, vem cá. Vem cá. Vem cá, sua cretina. Ai, ai! Ai, 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 ai Tchau.